Sejam bem-vindos, primeiramente vamos precisar de um molde, aqui nós vamos medir a mão, aqui está dobrado, pode ver que a mão cabe aqui dentro desse molde, eu medi assim, coloquei a mão em cima do papel e fiz um círculo em volta, onde caiba todinha a mão dentro desse papel, desse molde. Aqui tem a medida de 19 centímetros, aí eu marquei aqui a metade, dobrei para ver se dava certinho. E aqui você pode fazer menor também dos lados. Para fazer maior, eu coloquei aqui um papel embaixo e marquei um centímetro a mais, fiz toda a volta assim, com um centímetro a mais. Então vai ficar um pegador de panela maior. Aqui eu tenho um tecido grosso, que pode ser jeans ou brim. Eu cortei duas vezes, dois tecidos. Aqui, para pegar aqui a lateral, é só você dobrar ao meio o molde, e vou medir aqui um centímetro e meio. E vou riscar aqui. E fazendo o mesmo aqui desse lado, que vai dar três centímetros. E assim nós vamos cortar esse tecido, que é um tecido de tricoline. Você dobra assim, ó, tem que ser duplo, para dar certo. Você faz assim as duas partes. Tecido de soft, você pode fazer duas ou três camadas. Você pode usar feltro, você vai medir aqui e cortar. Aqui eu já cortei, e agora nós vamos montar. Coloco um tecido embaixo, e um tecido em cima. Mas é tipo um sanduíche. Colocar assim certinho. Fica bem grosso. E já vou colocar as partes, onde vai enfiar a mão para segurar. E vou alfinetar, todas as partes. Aqui ó, vou colocar aqui, para ver se está certo. Aqui a medida ficou de 23 por 19. Vou pegar aqui um pedacinho de pano, com essas medidas. Vou dobrar assim. Dobro no meio. Vou colocar os alfinetes aqui. E passar uma costura. Você pode fazer a máquina. Mas eu estou fazendo aqui a mão, para vocês verem. E dá para fazer tudo a mão. É só você arrematar assim, ó. Você arremata desse jeito. Tá vendo? Dentro da linha. Coloco aqui para frente. E vamos começar a dar os pontinhos. Vou fazer ponto atrás. Mas você também pode fazer só um alinhavo, para segurar. Agora, eu vou fazendo aqui o pontinho atrás. É um ponto mais parecido com o ponto de máquina. Eu vou fazer aqui tudo. Aqui eu vou arrematar. Arremata bem na pontinha assim. Dobra desse jeito. Corta a linha. E vamos colocar aqui. Desse jeito, assim. Prenda com o alfinete. Aqui estou usando linha de crochê. Uma linha bem grande. Vou fazer um nozinho aqui, simples. Você também pode colocar um viés em volta, se você quiser. Pode colocar na máquina ou a mão. Mas assim é mais simples. Todo mundo pode fazer desse jeito com a linha. Vou arrematar aqui por baixo. Para não aparecer. Vou colocar assim. Olha só, de novo. Dentro. E sempre a mesma coisa. Para arrematar. Bem simples. Vou colocar a agulha aqui. E passar essa linha para frente. Agora, eu vou lá de trás para frente. Vou fazer um caseado. Coloco assim. E agora, eu vou sempre da frente para trás. Coloco a agulha aqui dentro desse elo. E puxo que já vai ficar desse jeito. Ou você faz assim também. Também dá certo. Faz a volta todinha aqui. Até chegar aqui. Aqui eu já fiz. Vou arrematar. Eu já tô na finalização aqui. Vou fazendo assim. Vou colocar aqui para trás. Aqui tem uma diferença. Eu vou voltar lá de trás para frente. Porque tem esse... Porque tem esse tecido aqui na frente. Então, tem que fazer desse jeito para dar certo. Mas é simples de fazer. É só você ir olhando aqui como eu tô fazendo. E copiando. Faz assim. Venho lá de trás. Olha. Vou aparecer com a agulha ali. Entro dentro do elo. E pronto. Já ficou. Aqui o último pontinho. Eu faço desse jeito. Agora, eu vou arrematar aqui. E para não ficar faltando pontos aqui de trás. Eu faço assim, ó. Vou sair lá na frente. Lá na linha. Olha só. Na linha aqui. E tem lá já um pontinho. Então, vai ficar duplo esse ponto. Vou colocar aqui. E já arremato. Vou arrematar mais uma vez. Para não ter perigo de soltar. E enfio a agulha assim por baixo. Assim, ó. Entre os tecidos e puxo. Para cortar. Vai ficar uma linha ali aparecendo. Você corta assim bem rente. Aqui você pode decorar com fuchico. Um botãozinho. Eu coloquei uma folhinha de feltro. Você pode usar um fuchiquinho menor. Colocar também assim. Eu vou deixar bem simples. Só colocando uma folhinha. E um botão. Dei um nó simples na linha. Uma linha dupla. Linha de costura simples. Vou colocar assim por baixo. Eu arremato lá. Atrás da folhinha. Coloco a agulha dentro das duas linhas. E puxo. Vou dar mais. Um arremate aqui. Enfio aqui. E puxo. Agora eu vou passar a agulha para frente. Pegando a folhinha de feltro. Já vou colocar o botãozinho. Coloco assim a agulha por dentro do botão. Coloco ali onde eu quero. No outro buraquinho. Vou lá para trás. Note que eu só estou pegando os tecidos da frente. Não está aparecendo lá atrás. Essa costura. E agora é só ir passando nos buraquinhos do botão. Geralmente eu passo duas vezes em cada buraquinho. Vai ficar tipo um X aqui. De linha. Bem simples. É só pregar o botãozinho. Vou indo para trás assim. Vejo que está bem firme. Vou colocar aqui mais uma linha aqui. Vou vir para trás. Vou pegar só aqui essa parte. Vou endireitar onde eu quero que fique a folhinha. Levanto aqui e vou arrematar aqui embaixo. Arremato assim. Mais uma vez. E vou esconder a linha aqui por baixo. E corto. Ficou assim desse jeito. Ficou um pouco grande. Assim. Que eu fiz um tamanho maior do que a minha mão. Para poder caber em outras mãos. Porque a minha mão é meio pequena. Você pode colocar cola aqui. Para não desfiar. Espera secar bem. É só você colocar na sua mão assim. E você já pode usar. Para pegar panela. Ou prato quente. Fica assim. Muito útil. Você também pode usar como descanso. De panela assim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deus abençoe. Até a próxima aula. Se Deus quiser.